Olá amigos, muito boa tarde. Está no ar mais um programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às três da tarde na TV 247. Hoje é sábado 6 de março de 2021. No próximo sábado, o site Brasil 247 comemora 10 anos de existência. A TV 247 faz parte do sistema de comunicação Brasil 247. Esta comunidade que assegura direito à informação, direito à comunicação e uma luta de ideias permanente por um Brasil democrático e soberano, por um mundo de igualdade entre as nações, pela autodeterminação dos povos e pela paz mundial. É muito importante continuar assegurando a existência de um canal como este. Por isso, como sempre, a gente pede aos amigos que nos acompanham que apoiem o Brasil 247. Agora nós temos esse recurso que está aí na tela através do Pix. Através desse sistema você pode apoiar o Brasil 247, fazer assinaturas, mandar o seu apoio e isto contribuirá para a manutenção deste que é um dos mais importantes sites da mídia alternativa no Brasil e que presta grandes serviços à luta dos povos latino-americanos e de toda a humanidade. Hoje nós vamos iniciar o nosso programa relembrando uma data que foi a data de ontem, 5 de março. Nesta data a gente queria relembrar algumas figuras importantes da luta pela paz mundial, pela autodeterminação dos povos e por transformações de fundo na humanidade. Primeiramente, Rosa de Luxemburgo, que nesta sexta-feira, 5 de março, completa o seu centésimo quinquagésimo aniversário de nascimento. Rosa Luxemburgo foi uma grande revolucionária alemã, ela foi uma socialista, uma comunista e liderou a luta dos comunistas de esquerda na Alemanha na ruptura com os reformistas da social-democracia. Fica então a nossa homenagem a Rosa Luxemburgo. Nesse mesmo dia, no ano de 1953, falecia Joseph Stalin, que foi o grande líder da construção do socialismo na União Soviética e o grande baluarte da luta de libertação dos povos contra o nazi-fascismo. Ao comandar a União Soviética na luta contra o nazi-fascismo e ao derrotar a máquina de guerra da Alemanha nazista, Stalin deu uma grande contribuição à paz mundial e à consolidação de uma nova situação internacional voltada para a construção da igualdade entre as nações e da autodeterminação dos povos. outros. Queremos lembrar ainda a grande figura latino-americana do comandante Hugo Chaves, que também no dia 5 de março faleceu no ano de 2013. Hugo Chaves foi uma figura destacada da luta dos povos latino-americanos por sua soberania, por sua emancipação nacional e social. Ele foi o grande comandante da revolução bolivaiana, responsável pela abertura desta nova época revolucionária na Venezuela, em que o país luta para promover transformações socioeconômicas, para participar de maneira altiva no cenário internacional e para desenvolver o socialismo com características próprias e a sua democracia popular, com protagonismo das massas trabalhadoras do país. Então, fica este registro e esta homenagem a estas grandes figuras da luta dos povos por sua emancipação. Temos alguns assuntos importantes, meus amigos, a tratar no programa de hoje. Eu já vou compartilhar aqui com vocês uma notícia para introduzir um assunto da mais alta relevância, que é exatamente o assunto que é o principal assunto do nosso programa de hoje, que diz respeito às ameaças do imperialismo estadunidense aos povos da América Latina, especificamente ao povo venezuelano, o que demonstra que a política externa do Joe Biden, por enquanto, não mudou nada em relação à política que vinha sendo tocada pelo antigo presidente Donald Trump. Vejam vocês, meus amigos, que Biden prorrogou uma ordem executiva, que é como os estadunidenses chamam os decretos presidenciais, ele prorrogou por mais um ano uma ordem executiva que sanciona economicamente, comercialmente, financeiramente, na verdade, bloqueia a Venezuela, alegando que a Venezuela constitui uma ameaça incomum à segurança dos Estados Unidos. É um verdadeiro contrassenso esta afirmação do Obama e agora do Joe Biden, porque este decreto presidencial, essa chamada ordem executiva foi editado por Barack Obama no ano de 2015. Isto é uma verdadeira agressão aos interesses nacionais da Venezuela, como diz o chanceler venezuelano Jorge Ariaza. Nessa notícia que nós publicamos no site Brasil 247, o chanceler Jorge Ariaza, ministro das relações exteriores da República Bolivariana da Venezuela, declara, a Venezuela repudia a prorrogação do decreto que considera o país uma ameaça para os Estados Unidos e diz, trata-se de uma agressão cruel. Esta agressão cruel é algo que merece efetivamente o repúdio de todas as forças democráticas e que lutam pela independência e pela autodeterminação dos povos. Esta medida do governo dos Estados Unidos constitui mais um obstáculos à defesa da soberania nacional da Venezuela. É uma reiteração do modelo de agressão que vinha sendo praticado pelo ex-presidente Donald Trump. É uma continuidade das políticas retrógradas e agressivas da administração anterior. E é preciso destacar que esta política causa imensos danos ao progresso social na Venezuela, à sobrevivência do povo venezuelano e particularmente agora, no momento de pandemia em que o país tem que lutar com todas as suas forças e com as próprias forças, contando exclusivamente com as próprias forças para enfrentar os efeitos da pandemia de covid-19. Eu quero destacar aqui, eu já tinha destacado ao ler a notícia do site Brasil 247, mas eu quero destacar aqui uma declaração do chanceler venezuelano Jorge Areaza, quando ele diz, a Venezuela repudia categoricamente a renovação do decreto ilegal do governo dos Estados Unidos, sob o qual este governo aplica medidas coercitivas unilaterais, como parte da sua política de agressão cruel e sistemática contra o povo venezuelano. Então fica feito o registro da agressão do Biden contra a Venezuela, da continuidade da política agressiva do imperialismo estadunidense contra este país e isto atinge o conjunto dos países latino-americanos e caribenhos e fica registrado o protesto do chanceler Jorge Areaza, que como sempre é um diplomata, mas é um homem também cheio de energia, cheio de vigor, como é o comando da revolução bolivariana e, portanto, protesta contra esta violação da soberania nacional venezuelana e esta tentativa de estrangular o país num momento tão grave como este que nós estamos vivendo na Venezuela, na América Latina e em todo o mundo. De maneira correlata a esta questão, meus amigos, eu quero trazer uma outra, porque há uma grande, há uma grande associação entre esta questão da agressão à Venezuela e da do que vem acontecendo no conjunto da América Latina. Eu quero aqui trazer para vocês uma notícia que esta daí mostra o aspecto da resistência, mostra o aspecto da união dos povos e é o que nos enche também de esperanças de que a luta continua e vai continuar. A luta não vai cessar por conta das ameaças dos bloqueios e das sanções estadunidenses, muito pelo contrário, a luta vai continuar. Eu quero então destacar esta notícia de que o Conselho Político da ALBA exige o fim das sanções impostas pelos Estados Unidos. Vamos aqui por parte, por partes. A ALBA significa Aliança Bolivariana dos Povos de Nossa América e a sigla ALBA acrescenta-se uma outra que está aí na foto, ALBA-TCP, que é o Tratado de Comércio dos Povos. A ALBA é um organismo de cooperação internacional no plano latino-americano e caribenho fundado em dezembro de 2004 pelos saudosos comandantes Fidel Castro de Cuba e Hugo Chaves da Venezuela, em dezembro de 2004, numa reunião que teve uma dimensão extraordinária para os destinos da América Latina, realizada em Havana e depois houve a apresentação do acordo de criação da ALBA, numa magnífica reunião, um magnífico ato político que se realizou no Teatro Karl Marx, em Havana. Eu tive a honra na ocasião de estar presente porque havia uma reunião de organizações sociais e partidos políticos latino-americanos em Havana e as delegações internacionais presentes foram convidadas a participar do ato de lançamento da ALBA e ali estavam presentes os comandantes Fidel Castro e Hugo Chaves. Esta organização reuniu no último dia primeiro de março nove países membros que são Cuba, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Dominica, Antígua e Barbuda, Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas. Na reunião do Conselho Político da ALBA participaram os chanceleres desses países que fizeram vigorosos pronunciamentos, principalmente o chanceler de Cuba, Bruno Rodrigues, vigorosos pronunciamentos contra esta política de sanções e de bloqueios imposta pelo imperialismo estadunidense. E, portanto, o bloco tomou a seguinte resolução e eu vou aqui ler um trecho da nota que a ALBA, TCP, divulgou no encerramento da sua reunião. O bloco reitera que o principal obstáculo para enfrentar os problemas ocasionados pela pandemia é o bloqueio imposto por Washington a vários países da aliança. Somente no caso cubano estima-se que o bloqueio imposto desde a década de mil e novecentos e sessenta gerou um prejuízo de cerca de um trilhão de dólares à ilha. É muito importante que esta luta contra o bloqueio a Cuba e não só Cuba, foram mencionados países como a Venezuela e a Nicarágua, eu acabei de me referir ao caso venezuelano, porque a Venezuela está bloqueada também, a Venezuela está sacionada também e há uma tentativa do imperialismo estadunidense de desestabilizar esses três governos revolucionários, Cuba, Venezuela e Nicarágua. Nos últimos anos nós temos visto movimentos que eles chamam de guerra híbrida ou de golpe suave, ou lá como se chama, mas que na verdade são movimentos desestabilizadores de uma ordem política democrática, de uma ordem política revolucionária, de países que querem construir o seu futuro, de países que querem o bem-estar dos seus povos, de países que querem a sua independência, a sua autodeterminação democrática e, obviamente, se manifestar de maneira autônoma, de maneira altiva no cenário internacional. Então, Venezuela, Cuba e Nicarágua têm estado no alvo dos ataques do imperialismo e é muito positivo, então, que uma aliança como esta, a ALBA e esse tratado de comércio entre os povos, que é o TCP, protestem contra essas tentativas desestabilizadoras. Mas, além disso, eu quero destacar que a reunião do do Conselho Político da ALBA-TCP trouxe também uma novidade importante, que foi a decisão que eles tomaram de enfrentar coletivamente, enfrentar coletivamente a pandemia de covid-19. Chegaram à conclusão de que sozinhos esses países não vão conseguir enfrentar essa pandemia e como sofrem essa tentativa de isolamento por parte do imperialismo, sofrem boicotes, sofrem, como a gente já disse aqui, sanções, eles chegaram à conclusão de que é preciso criar, no âmbito da ALBA e do TCP, mecanismos de cooperação também no plano do intercâmbio relativo ao combate à pandemia. E, especificamente, anunciaram a decisão, que eu reputo de grande importância, que é a criação de um banco de vacinas. Então, pode ocorrer que um determinado país adquira vacinas, essas vacinas sejam suficientes para imunizar a sua população e que sejam suficientes também para compartilhar com os países amigos, com os países irmãos e parceiros e associados no âmbito da ALBA-TCP. Nós temos notícia de que a Rússia e a China estão providenciando a entrega de vacinas a diferentes países. Da ALBA, nós temos conhecimento dos convênios da Rússia com a Venezuela para o fornecimento da vacina Sputnik V, temos conhecimento de uma entrega de vacinas por parte do governo da China ao governo de Dominica e temos conhecimento, e essa é uma notícia importantíssima, sobre isso a gente tem acompanhado a cada semana, de que Cuba está dando passos avançadíssimos no sentido de conseguir produzir a sua vacina. A novidade que nós temos a apresentar esta semana é que a vacina, duas vacinas cubanas estão ingressando na fase 3 de ensaios clínicos. Na verdade, uma delas já ingressou que foi a Soberana 2 e uma outra, a Abdala, está ingressando também na fase 3 de ensaios clínicos, o que significa que em poucas semanas nós podemos ter duas vacinas cubanas capacitadas para serem produzidas e posteriormente distribuídas. Há uma grande expectativa nos países latino-americanos, não somente nos países da ALBA-TCP, em todos os países latino-americanos, pela conclusão desse processo de produção e que o país, Cuba, seja capacitado a distribuir as vacinas. Nós temos notícia também das tratativas que se realizam no âmbito da Organização Mundial de Saúde, através do seu ramo americano, que é a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que vai participar certamente deste processo. Nós aguardamos maiores detalhes, porque, obviamente, detalhes sobre a comercialização e a distribuição da vacina ou das vacinas cubanas para o mundo só virão posteriormente a sua produção, propriamente dita, e, enfim, a finalização desse processo. Mas há uma outra notícia muito importante sobre este processo de vacinas, de produção de vacinas em Cuba, é que uma quinta vacina cubana iniciou os seus ensaios. Então, Cuba já conta com cinco vacinas em processamento, duas delas, como dissemos, mais adiantadas no estágio de fase 3. A expectativa do governo cubano é chegar até o final do primeiro semestre deste ano com o país, a população imunizado. Bom, meus amigos, ditas essas coisas sobre a América Latina e sobre esses países irmãos, eu quero reiterar esta questão que nós anunciamos no título do programa. Por enquanto, nada mudou para a América Latina no que diz respeito à política externa dos Estados Unidos. Até agora, as declarações de Biden e de seus porta-vozes sobre a América Latina não passam de retórica. O que nós vemos é a reiteração na prática de agressões como eles fizeram em relação à Venezuela. Seguramente que todos os povos latino-americanos, as forças progressistas latino-americanas, têm a expectativa de que isto mude. E é para isso que se luta. A luta pelo fim do bloqueio, a luta pela verdadeira independência da América Latina, a luta para que as forças democráticas avancem, a luta para que seja possível aplicar políticas independentes da vontade de Washington, para que seja uma luta contínua. Essa luta não vai parar nunca. E é óbvio que nós temos a expectativa de que isso mude e que o Joe Biden honre os compromissos que ele assumiu, mas até agora não cumpriu. Se é assim em relação à América Latina, continua sendo também em relação a outras regiões do mundo. Eu quero mostrar aqui para vocês uma notícia que tem grande importância também geopolítica e que mostra esta continuidade da política externa norte-americana em contraposição aos interesses de povos que lutam por sua independência. Então está aí a notícia, nós publicamos também isso no site Brasil 247, que os Estados Unidos se opõem à investigação do Tribunal Penal Internacional sobre os crimes de guerra de Israel na Palestina. O que está acontecendo em relação a isso? O Tribunal Penal Internacional acolheu denúncias que foram formuladas pelo governo palestino e por organizações solidárias com o povo palestino, denúncias de crimes de guerra praticados pelo Estado sionista israelense contra o povo palestino. De vez em quando o Conselho de Direitos Humanos da ONU se pronuncia sobre essas denúncias e aprova relatórios. Aconteceu isso no passado, quando foi aprovado um relatório condenando as práticas criminosas dos sionistas israelenses na faixa de Gaza, que assassinaram essas práticas criminosas, assassinaram centenas de palestinos, entre eles crianças, mulheres, pessoas idosas, bombardearam a população, bombardearam alvos civis sob o pretexto falso de que estavam caçando terroristas. E agora, recentemente, apareceram denúncias de que esses mesmos sionistas israelenses, esses mesmos agressores, cometeram crimes de guerra contra a população palestina na Cisjordânia. E, portanto, aliás, essa foto aí mostra bem o muro, o muro de separação que os sionistas israelenses construíram para segregar a população da Cisjordânia. E essa segregação da população da Cisjordânia é um passo que eles dão para tentar legalizar, posteriormente, a ocupação israelense ali e liquidar de uma vez por todas com as possibilidades de uma transição pacífica ali e da construção do Estado independente da Palestina. Então, o Tribunal Penal Internacional vai apurar esses crimes de Israel contra a Cisjordânia e o que fazem os Estados Unidos, que anunciaram que vão fazer uma política baseada na diplomacia e no multilateralismo, o que fazem eles? Eles dizem que não concordam com as investigações do Tribunal Penal Internacional contra Israel. E a esta notícia pode-se agregar uma outra informação que ocorreu nesta sexta-feira, em que a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, telefonou para Benjamin Netanyahu para dizer o seguinte, os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a segurança do Estado de Israel e que a prioridade da política estadunidense em relação à questão de Israel e a questão da Palestina é garantir a segurança de Israel. Quando, de maneira oposta a isto, a prioridade dos palestinos, dos países árabes irmãos, do Irã, que é um país persa situado na mesma região do Oriente Médio, a prioridade desses países, assim como dos amigos do povo palestino em todo o mundo, das nações amigas também do povo palestino em todo o mundo, a prioridade é a independência do povo palestino e a constituição do Estado Nacional palestino. Então, aqui é uma contradição flagrante de visões e de interesses entre, de um lado, os palestinos, os países árabes amigos, os países amigos da região do Oriente Médio, os países amigos do mundo, os povos do mundo, os movimentos sociais do mundo, de um lado, e de outro lado, o imperialismo estadunidense e os sionistas israelenses. E esta atitude do governo Biden de dizer que não concordam com a investigação do Tribunal Penal Internacional contra os crimes de Israel, e a atitude da vice-presidente Kamala Harris de dizer ao Benjamin Netanyahu que os Estados Unidos têm como prioridade a garantia da segurança de Israel, isto significa que a política dos Estados Unidos em relação à Israel e a Palestina é uma política invariável, de apoio incondicional aos crimes de Israel. é disso que se trata. Então, fica aqui também registrada, mais uma vez, a nossa opinião contrária a essas tentativas que fazem os sionistas israelenses, os imperialistas estadunidenses, de aniquilar as aspirações de independência do povo palestino. Bom, meus amigos, vou passar aqui para o último assunto que nos traz hoje, que é um assunto que sempre tem frequentado aqui as nossas análises, os nossos comentários, pela importância estratégica que isso tem, que é ligado à China. É um fato novo que ocorreu na China, que está ocorrendo na China durante esta semana e que vai até o dia 11, agora do mês de março. Eu vou compartilhar aqui a notícia, que o principal órgão consultivo político da China iniciou a sua sessão anual. Isto é muito importante para a China e também para o mundo. O que é o principal órgão consultivo político da China e qual a importância que esta reunião tem? Esta notícia nós publicamos no meio da semana, quando se iniciou a reunião da Comissão Construtiva Política do Povo Chinês, que é considerado na China como o principal órgão consultivo. Essa Comissão Construtiva Política do Povo Chinês, ela reúne os partidos políticos da China. Muita gente não sabe que na China tem vários partidos políticos, mas tem. Claro que o Partido Comunista da China é o partido dirigente, é o partido de vanguarda, mas ele tem partidos aliados que compartilham com ele visões sobre a construção do socialismo. Além disto, participam desta Comissão Construtiva Política do Povo Chinês organizações sociais, representativas dos trabalhadores, das mulheres, dos jovens, dos veteranos, militares, enfim, de todos os setores da população, intelectuais, artistas, todos os setores da população chinesa estão embarcados neste órgão consultivo que se chama a Conferência Construtiva Política do Povo Chinês e que é a expressão atualizada nestes tempos de construção do socialismo da China, a expressão atualizada da frente ampla política que se constituiu naquele país em 1945 e que foi um dos veículos, um dos organismos, uma das organizações responsáveis pela união do povo chinês na luta revolucionária que conduziu à vitória da revolução no dia 1º de outubro de 1949 e que garantiu a unidade do povo chinês em torno do que a direção chinesa chamava na época de a nova democracia, a nova democracia que era como se chamava o regime político chinês constituído a partir da proclamação da Constituição da República Popular da China como eu disse em 1º de outubro de 1949 no famoso discurso feito pelo grande líder Mao Tse Tung na praça de Tiananmen mas além da Comissão Construtiva Política do Povo Chinês inaugurou-se também esta semana a sessão anual da Assembleia Popular Nacional da China que é também conhecida como Congresso do Povo a qual por sua vez é o poder legislativo da China o parlamento da China que muita gente diz, não, a ditadura e tal não, não tem um parlamento tem partidos políticos tem representações sociais o povo vota, escolhe deputados e esses deputados se reúnem e tomam as principais deliberações políticas concernentes a um determinado período e que diz respeito aos interesses da nação e do povo por isso que os chineses dizem que estes dias que se iniciaram na quinta-feira até o dia 11 é o período das duas sessões a sessão da Comissão Construtiva Política do Povo Chinês e a sessão da Assembleia Popular Nacional estas duas sessões ocorrem no momento em que a China vive os êxitos marcantes do cumprimento das metas do 13º plano quinquenal que vigorou de 2016 a 2020 e no momento também em que o presidente da China proclamou, nós já comentamos aqui também sobre isto proclamou a vitória total do povo chinês e do governo da China e do Partido Comunista a vitória total sobre a pobreza a vitória total da erradicação da pobreza e naquele discurso de 25 de fevereiro o presidente Xi Jinping disse este resultado, esta vitória é uma glória do povo chinês uma glória da China como nação, como país e é uma glória do Partido Comunista da China que é o grande responsável pela direção de todo esse processo que levou à erradicação da pobreza então, a importância que tem essas duas sessões se realça também pelo fato de elas se realizarem neste momento de grande comemoração da China desta grande vitória que vem na sequência da festa do Ano Novo Lunar que assinala o Ano do Boi que, segundo os chineses, simboliza a força simboliza a decisão enfim, o impulso e a força, a energia do povo para construir a sua própria vida e um outro aspecto que eu quero ressaltar da importância desta reunião e com isso encerro o nosso programa de hoje é que essas duas sessões deliberam sobre as metas do 14º Plano Quinquenal que vigora de 2021 a 2025 metas estas que se conectam com metas de mais longo prazo que os chineses dataram para 2035 quando eles querem dar um impulso maior e decisivo aos esforços de modernização do país de construção, como eles dizem de um país socialista poderoso e com bem-estar social pleno eu vou ler aqui trechos do comunicado que foi divulgado pela agência noticiosa chinesa Xinhua a respeito das metas dessas duas sessões no 14º Plano Quinquenal a China se esforçará diz o despacho da agência Xinhua para fazer novos progressos no desenvolvimento econômico durante o novo período de 2021 até 2025 de acordo com as metas que já foram também estabelecidas pelas decisões do ano passado e diretrizes do Comitê Central do Partido Comunista da China o objetivo é realizar um desenvolvimento econômico sustentável e saudável com base em uma melhoria acentuada na qualidade e na eficiência da produção econômica a China pretende com isso modernizar ainda mais a sua economia e dar novos passos isso tem grande importância novos passos para a conquista do bem-estar do povo o qual segundo as expectativas do governo da República Popular da China e dos membros da Assembleia Popular Nacional e da Comissão Constitutiva Política esse bem-estar social deverá atingir um novo nível pretende portanto a China que este plano quinquenal estabeleça metas concretas e realizáveis de aprofundamento e ampliação de suas políticas públicas no que diz respeito a uma melhoria da saúde da educação da construção de infraestruturas que facilitem o bem-estar social enfim tudo aquilo que está relacionado com a elevação do nível de vida do povo chinês além de tudo isso das metas econômicas e das metas sociais seguramente que as duas sessões vão dar indicações importantes de política externa e essas indicações importantes de política externa serão objeto de comentários nossos nas próximas semanas mas eu quero já de antemão destacar duas questões ligadas a isso primeiro a expectativa de que se aprofunde ainda mais uma política de desenvolvimento compartilhado com toda a humanidade uma política política de relações econômicas e comerciais além de políticas diplomáticas e civilizacionais que são no plano da cultura e das humanidades relações que propiciem não a hegemonia de um grande país sobre os demais mas que propiciem um relacionamento de igualdade entre a China e os demais países e povos do mundo no âmbito das Nações Unidas por isso que o enunciado que a política externa chinesa faz é de realizar o desenvolvimento compartilhado com toda a humanidade e ligado a isto a essa questão da política externa eu queria ressaltar uma outra questão que é a questão da relação entre a China e os Estados Unidos os Estados Unidos tal como eu mencionei em relação a América Latina em relação a questão palestina não estão dando mostras de mudanças na sua política externa e em relação a China tampouco porque em todos os pronunciamentos que o novo presidente estadunidense Joe Biden fez sobre a China foi para dizer o seguinte os Estados Unidos vão prosseguir a política de contenção estratégica da China ou seja os Estados Unidos vão continuar encarando a China como um inimigo um inimigo a ser contido e é natural é óbvio é razoável e compreensível que o parlamento chinês e essa organização que representa os setores representativos da sociedade chinesa os setores sociais e políticos da China e a Assembleia Popular como o órgão máximo do poder popular da China é compreensível que eles vão se debruçar sobre essa questão e vão estabelecer também os parâmetros de relacionamento político diplomático comercial e em todas as esferas com os Estados Unidos então isso se reveste de grande importância geopolítica e desperta o interesse de todo mundo porque se trata efetivamente de relações entre dois grandes países um deles é um país imperialista que são os Estados Unidos e o outro é um país que emerge na cena internacional mas que tem se comportado como um fator de desenvolvimento e paz então esse era o recado que eu queria deixar para esta semana e queria dizer a vocês o seguinte reiterando esse apelo que a gente sempre faz pelo apoio ao Brasil 247 e à TV 247 esse aviso que nós estamos deixando aí pedindo que apoie o 247 por meio do Pix usando esta chave que está aí na tela eu queria dizer que esta semana é uma semana de grandes comemorações para a comunidade do Brasil 247 no próximo sábado 13 de março é o próprio dia do aniversário da TV 247 nós teremos obviamente uma programação especial e durante a semana vamos anunciar em que que esta programação especial vai implicar também para o nosso programa porque é possível que durante o próximo sábado nós tenhamos que fazer uma grade de programação toda especial em que claro que vamos manter a nossa programação vamos fazer aqui os nossos comentários internacionais vamos fazer o balanço dos acontecimentos internacionais da semana mas é possível que a gente faça isso em outra modalidade porque vamos ter uma grande live vamos passar por aqui os colunistas e jornalistas e colaboradores do 247 nas diferentes áreas mas nós manteremos o nosso público informado por isso que nós vamos nos despedir hoje como sempre dizendo até o próximo sábado que tenha uma boa semana todos um bom fim de semana estaremos aqui diariamente no Bom Dia 247 quarta-feira no Mundo como ele é e no sábado estaremos aqui com a Semana no Mundo no quadro das comemorações do décimo aniversário do site Brasil 247 do qual faz parte o nosso canal a TV 247 então amigos muitíssimo obrigado e até lá um abraço a todos e aí Obrigado.